Paraná, pacientes de formiga no centro-oeste de Minas terão que se deslocar para outros municípios caso queiram ter atendimento médico. É que o hospital referência da cidade pode fechar as portas a qualquer momento. Eu estou com raiva disso. E aí vocês já sabem quando eu fico com raiva o que acontece. Gabriela, põe na tela. A Santa Casa de Formiga é referência para atendimentos a pacientes de novas cidades da região centro-oeste, mas vive um momento financeiro delicado e que pode comprometer os serviços. Segundo a administração do hospital, desde 2013 a prefeitura não tem cumprido os contratos de repasses. O reflexo maior disso é no pagamento para médicos, que a gente atrasa com o corpo clínico, atrasa com as clínicas. De acordo com a Santa Casa, a dívida da prefeitura com a unidade chega a quase 1 milhão e 900 mil reais. Médicos da ortopedia, obstetrícia, clínica médica, cirurgia e anestesia estão sem receber os salários há dois meses. A prefeitura nega os atrasos. Esse ano de 2016, nós repassamos 2 milhões e 975 mil, 824 reais e 44 centavos, está aqui o documento. E só no meu período, que é de 5 de setembro para cá, foi em torno de 800 mil reais que foram pagos. De acordo com a direção da Santa Casa, há anos eles tentam chegar a um acordo. Nós já reunimos várias vezes com a prefeitura, tanto na gestão do prefeito que foi deposto e do atual prefeito também. Mas infelizmente a gente não tem tido êxito nessas reuniões, não tem tido uma certeza de um pagamento e tem dificultado bem as negociações com os médicos. Na maternidade, onde 15 gestantes são atendidas por dia, a situação é ainda mais preocupante. No início do mês, oito médicos que atuam na maternidade assinaram uma notificação extrajudicial que foi entregue à administração da Santa Casa. Eles deram prazo de 30 dias para regularização dos pagamentos. Caso contrário, ameaçam paralisar as atividades. A prefeitura diz que não tem responsabilidade sobre o problema. Quem responde, quem é empregador desses médicos notificantes é a Santa Casa. O município, conforme tem no convênio aqui também, não tem nenhuma responsabilidade, conforme eu já disse, trabalhista ou fiscal para com a Santa Casa. Esse é o problema da Santa Casa. Apesar da notificação, a Santa Casa afirma que não há risco do setor ser fechado. Os médicos têm feito a parte deles, mesmo não recebendo. Eu não acredito em desassistência. Eu acredito numa negociação, mas envolvendo o Ministério Público e a Prefeitura. Quem depende da Santa Casa teme pelo futuro do hospital. Um parênteses, eu passo a mão, a gente mesmo vem aqui e não tem atendimento? Aí, onde que tá a verba? Aí, eu tenho que pegar a Constituição e torcer ela, até matar por esses caras, que o tal do direito à saúde tá lá. Aí, o cara tem que se defender, ele pega a Constituição e fala assim, eu tenho que ser protegido pela Constituição. Mas na hora de executar, ele não executa. Ah, Minas Gerais, se essa for a realidade da sua cidade, você vai compartilhar com a gente, vai participar conosco aqui do nosso programa e vai falar. Porque nós vamos dedurar todo mundo, entregar todo mundo. Eu vou denunciar todo mundo, é Formiga que tá sofrendo com isso. Tá aí, ó, terra de Marcelo Silveira, competente jornalista Marcelo Silveira. Fechando as portas, quando não é Formiga, Gabriela Camargos, é Ria Cima. Quando não é Ria Cima, é Santa Casa, em Belo Horizonte, é João XXIII. Quando não é Belo Horizonte, é Juiz de Fora fechando. Não se tem mais nenhuma prioridade com a saúde e ela tá na Constituição. Divinópolis, São João de Deus, todos os lugares estão fechando os hospitais. E aonde é que está a obediência ao direito inafastável que o cidadão tem, só em mim, meu time, de ter direito à saúde, hein, senhor? O que é o direito à saúde do meu povo? Não tem, não? Direito a vocês ganharem 60, 70, 300 mil reais aí no Tribunal de Justiça, vocês garantem. Agora o meu povo ter saúde nos hospitais, vocês não garantem, não. Ah, Minas Gerais, se a gente não unir a nossa voz, se a gente não começar a gritar mais alto, se a gente não começar a comprometer esses caras que estão batendo na nossa porta pedindo voto aí, a gente vai ficar eternamente barangando bem isso aqui, igual retardado, e vamos ser cada vez mais vida de gato. Quer que eu provo? Quer que eu provo? Aqui. Aqui.